O meu coração acelerou Quando eu te vi Na primeira vez que a minha olhou Morrindo assim E a gente nunca mais se separou E a namorada Foi morar comigo Tô pintando a casa de arraso Que é pra você lá no céu Fiz a cópia da chave Aqui na porta da sala Eu peço uma frase E se não chega tarde Tô pintando contigo Amor de verdade Tô pintando contigo E se não chega tarde Então deixa aqui Oh, 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 oh Tô pintando O meu coração